Eita maravilha, convido você para dar uma volta comigo, pro nosso Brasil querido. Acordei de manhã cedo, meu pensar me despediu. Através do pensamento vou percorrer meu Brasil. Jesus Cristo é quem me guia por esse país inteiro. Cantando em meus versos falo em todos os estados brasileiros. No Acre, no Mato Grosso, em Rondônia, maravilha. Roraima e Pernambuco, Amazonas e Brasília. Pará, na Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Cantando em meus versos falo em todos os estados brasileiros. E esta é uma homenagem a todo o povo brasileiro. Tocantins e Paranhão, Pará e Rio Grande do Sul. Paraíba e Alagoas e Mato Grosso do Sul. Ceará e Espírito Santo, Piauí, andei inteiro. Cantando em meus versos falo em todos os estados brasileiros. Goiás, Santa Catarina, terra de muita alegria. Em Rio Grande do Norte, Segipte e Bahia. Amapá, eu tenho orgulho, vem dizer, sou brasileiro. Cantando em meus versos falo em todos os estados brasileiros. E esta é uma homenagem a todo o povo brasileiro. Aqui deixo registrado minha mensagem querida. Dedicado ao Brasil que tanto amo em minha vida. Minha vida é só cantando, eu não tenho paradeiro. Cantando em meus versos falo em todos os estados brasileiros. A paz do Senhor, queridos, venho aqui me despedir. Estou voltando pra Rondônia, o lugar onde eu cresci. Neste solo tão querido, meu cantinho brasileiro. Cantando em meus versos falo em todos os estados brasileiros. E esta é uma homenagem a todo o povo brasileiro. É, no Brasil abençoado.